Olá a todos, sou Martim Pino, professor de Direito da Faculdade Unibalsas e hoje vamos tratar sobre a substituição de trabalhadores pela inteligência artificial e pela robótica, um tema muito interessante estudarmos aqui no âmbito do direito do trabalho. Começando então dizendo que a inteligência artificial é uma atividade interdisciplinar, pois mistura a ciência da computação com outras ciências, tais como psicologia, de onde traz conhecimentos sobre a aprendizagem, a consciência, as emoções e a interação com o meio ambiente, também que está relacionado com a medicina e as engenharias também. Mas também a inteligência artificial é o uso de computadores e equipamentos relacionados para que seja permitida a criação de máquinas que reproduzam ou imitem os comportamentos dos seres humanos. Outro conceito é também a arte de criar máquinas e softwares que exigem a inteligência quando executada por pessoas. Consequentemente, é também o estudo de agentes ou humanos que percebem percepções do ambiente que está ao seu redor e executam ações de forma autônoma, independente, de autoconsciente, tendo inclusive a capacidade de aprender e de se adaptar às mudanças do seu entorno com muita ribidez. Além disso, eles evoluem, a própria inteligência artificial evoluiu constantemente as suas habilidades, beirando a perfeição, tornando-se uma ferramenta predileta das empresas e até de escritórios de advocacia. Segundo os filmes de ficção, entre aspas, a inteligência artificial é a invenção que o homem não deveria haver inventado. Nesse caso temos vários exemplos. Mas é importante salientar que a inteligência artificial se localiza dentro da quarta revolução industrial, ou também chamada de revolução 4.0. Lembrando que a primeira revolução tratou sobre a substituição dos cavalos pela máquina a vapor, a segunda foi a substituição da máquina a vapor pela eletricidade, a terceira tratou da implantação de programas ou softwares não inteligentes ou mecânicos, ou seja, que só faziam as tarefas para as quais foram programados. Já a quarta revolução industrial se refere ao advento de softwares inteligentes, ou seja, aqueles que pensam, que são autônomos e adquirem uma autoconsciência, se adaptando rapidamente, se alentando que as revoluções industriais são também movimentos empresarialistas que visam o lucro e para isso investem muito dinheiro em tecnologia. O investimento é calculado em até bilhões de dólares anuais. A inteligência artificial, ao ser muito dinâmica, chegou ao ponto de até se reproduzir sozinha, sem a ajuda de especialistas em computação, ou seja, a própria inteligência artificial cria outras inteligências artificiais mais perfeitas, mais evoluídas. Do mesmo jeito acontece com os robôs, ou seja, também existem nascimentos de robôs mais perfeitos e também sem a ajuda da interferência humana. Quer dizer que aquilo que era artificial acabou se tornando natural. A inteligência artificial evolui constantemente de forma exponencial, considerando que o cérebro humano que nós usamos, obviamente, é o mesmo cérebro de 200 mil anos atrás e que está estagnado, não evolui, pois o número de conexões entre os neurônios é o mesmo. Já as conexões dentro de uma inteligência artificial se multiplicam exponencialmente. Em segundo lugar, a segunda parte, quais são as razões para o crescimento e investimento da inteligência artificial? O investimento e o uso e o aumento também da inteligência artificial se deve a vários fatores. Em primeiro lugar, é a seguinte, que a substituição de trabalhadores por softwares e robôs inteligentes que fazem um trabalho muito eficiente e que na maioria dos casos, bem à perfeição. Além disso, com ela, as empresas diminuem muito os seus espaços físicos pelo fato de usarem aplicativos inteligentes baixados da internet e, no caso de uso de robôs, estes não ocupam muito espaço se se considera o número significativo de trabalhadores que substituem. Salienta-se que as empresas que usam a inteligência artificial acabam por vender ou alugar os seus galpões ou prédios que antes usavam quando empregavam centenas de funcionários. Uma outra vantagem da inteligência artificial para as empresas é no fato de ficarem livres de despesas em água, luz e de encargos trabalhistas ao não terem trabalhadores em suas dependências. Consequentemente, também as empresas ficam com menos tributos para pagar. É importante salientar que as empresas que não se adequarem com a inteligência artificial vão ser substituídas por outras empresas que a usam, ou seja, as empresas que não usam inteligência artificial vão falir ou vão sumir do mercado. É importante dizer que existe um comércio da inteligência artificial, ou seja, muitas empresas de diversas áreas cada vez mais procuram as empresas de tecnologia, tudo isso para encomendarem e comprarem softwares de aplicativos inteligentes que substituam os seus trabalhadores. Esta situação está começando a ser muito mais comum do que se pensa, pois as empresas perceberam que acabam tendo mais lucro pela produtividade e a diminuição de tributos e encargos laborais que conseguem. Na advocacia, já começou a procura de escritórios jurídicos por programas que permitem substituir os seus advogados, por exemplo, em caso de falência ou contratos diversos, provocando a demissão destes profissionais. Tem uma desvantagem no ponto de vista social, que é o aumento do desemprego, só que aumentando os tributos não vai resolver, pelo contrário, continuará aumentando o próprio desemprego. Inclusive, as empresas podem lidar facilmente com inteligência artificial, evitando greves de trabalhadores, pois com aplicativos inteligentes as empresas poderão virtualmente operar sozinhas. Inclusive, nós temos exemplos espalhados pelo mundo. Infelizmente, os sindicatos de trabalhadores vão perder e estão perdendo força com a inteligência artificial, especialmente quando nas negociações se discutem questões sobre a não admissão de funcionários. Uma outra parte do vídeo é sobre as ferramentas da inteligência artificial. A inteligência artificial não há de sozinha, pelo contrário, usa várias ferramentas, tais como a internet, que se divide em internet superficial, que na verdade representa o 0,15% de toda a rede. A internet profunda, que representa, sim, o 99,85% do total. E dentro desta internet profunda, está a internet escura. Junto com a internet, temos a internet das coisas, conhecida pela sigla IOT, que trata sobre a comunicação dos aparelhos eletrônicos entre si, de forma independente, autônoma e até autoconsciente, tanto que também já se fala do assunto sobre a ética das máquinas. O Big Data é uma outra ferramenta da inteligência artificial. As pessoas se encontram dentro desta Big Data e as carregam diariamente. As próprias pessoas carregam os seus perfis no Big Data, salientando que estes dados, colocados pelas próprias pessoas, por nós, são usados pelas empresas para fazer marketing e envio de propagandas personalizadas. Os bancos usam para dar créditos aos seus clientes e também às empresas de carros, e outras empresas diversas. Finalmente, a inteligência artificial usa a nuvem, o Cloud Computing, que é o lugar onde todos os aplicativos inteligentes se encontram, e que inclusive em muitos casos podem ser abaixados de forma gratuita. Outro ponto importante trata sobre os impactos no direito da inteligência artificial, pois pode ser usada na criação de leis, até na prolação de sentença de jurisprudência, cuja experiência foi realizada com decisões da Corte Suprema Americana, com precisão de 70%, inclusive, conforme Stary Surden e Aviva Rutkin, pensando que os algoritmos seriam mais justos que os magistrados humanos. A inteligência artificial também foi testada com sucesso com decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos, conforme pesquisas realizadas por Nicolás Aletras, da College London. Também serve para a criação de políticas públicas e substituir os longos debates nos poderes legislativos existentes. Temos também robôs jurídicos, o Watson, da IBM, e o Ross. Este robô Ross foi ultimamente contratado por um escritório de advocacia nos Estados Unidos para analisar casos de falência. No Brasil, já existe um escritório de advocacia que, ao usar a inteligência artificial, demitiu 440 advogados dos 840 que tinha. Por isso, assim, conseguiu mais 20% de clientes e com a tendência de demitir mais advogados. Agora, os impactos da inteligência artificial nas demais profissões. Nós temos na agricultura, tratores sem motorista, coletadeiras mecânicas, substituindo os peões de roça, as fábricas fazenda e até os dosqueadores de ovelha. Também está difícil. Nas fábricas de automóveis, nas indústrias testes, no setor de telemarketing, no setor bancário, que começou com a implantação dos caixas eletrônicos, demitindo muitos bancários. E agora temos aplicativos diversos, aplicativos inteligentes, dentro da internet banking. Temos os entregadores de pizza, os pedreiros, devido às impressoras em 3D gigantes, zeladores, motoristas de táxi, de metrô, de caminhões, de trens. E dentre outros serviços, até os prestadores de serviços estão em risco. O setor de prestação de serviços também está muito complicada a sua situação. E as empresas que não se adequarem à inteligência artificial vão ser substituídas por aquelas que a usam. Sobre a necessidade de uma reestruturação educacional. Interessante esta parte, porque perante esta realidade, existe uma necessidade de uma reestruturação muito radical no sistema educacional. Como um todo, tanto no âmbito privado, quanto no público, não só nas escolas, como também nas universidades. Mas isso não é só no Brasil, é na América Latina toda. Infelizmente, em todos os países da América Latina, estão criando desempregados. Mas isso já desde o jardim de infância, pois a criança já começa a ser criada com uma mentalidade retrógrada dentro de um sistema educacional engessado. Irá passar por todos os estágios, sendo provada por uma forma que não será capaz de enfrentar os avanços tecnológicos, mas ainda com a inteligência artificial. Vários especialistas dizem que a inteligência artificial cria profissões novas. Mas essas profissões novas também somem rapidamente, surgindo outras novas também, e assim por diante. É um círculo vicioso. E tudo isso devido aos avanços tecnológicos em geral. Obviamente, incluindo a robótica no seu conjunto. E outra coisa importante é que não há comunidade perante esta realidade. Ou seja, os centros de ensino superior já estão formando desempregados e o continuarão fazendo. Ou seja, haverá uma formação de desempregados eternos. Mas não porque não haverá empregos para eles, e sim por algo pior. Que é porque as profissões que estão estudando já haverão sumido do mercado ou entraram em desuso. E onde ficam os princípios do direito do trabalho? Referente aos princípios do direito do trabalho, eles não podem fazer nada. Porque justamente são os que vão motivar e motivam os empresários cada vez mais para aderirem à inteligência artificial e assim demitirem os seus trabalhadores, sendo substituídos por softwares e demais aplicativos inteligentes e robôs. Pela sua eficácia, sua rapidez. Além disso, esses princípios não protegem as máquinas e os programas de computador. O inciso 27 do artigo 7º da Constituição Federativa do Brasil diz que há uma proteção do trabalhador em face da automação na forma da lei. Mas essa, na verdade, na prática não existe. Você está mais relacionado com um acidente de trabalho. Além disso, a Assembleia da Constituinte não pensou em inteligência artificial quando criou este inciso. Atualmente, não existe uma lei que proteja o trabalhador da inteligência artificial. O empresário tem o direito de ter a sua empresa gerenciada pela inteligência artificial. Além disso, o Brasil não ratificou a Convenção nº 158 da Organização Internacional do Trabalho, o IT. Esta convenção proíbe o empregador de dispensar o seu empregado por qualquer motivo. Só haveria dispensa dele através de motivo lícito. Já os países da União Europeia ratificaram esta norma internacional. Ou seja, na União Europeia, o empregado só poderá ser demitido por motivo lícito. No Brasil, isso não existe. Isso faz com que o Brasil mesmo, neste aspecto, esteja desprotegendo o seu trabalhador e fica à mercê da sua substituição por robôs de aplicativos inteligentes. Assim, as fábricas estão sendo mais automatizadas de forma muito rápida, ficando assim livres de muitos tributos e de pagar contas de água, luz e até de comida para os seus funcionários quando estas empresas possuem refeitórios. Muito obrigado por tudo e até logo. Obrigado. Obrigado.